Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Hoje eu vou apresentar pra vocês uma pistola que saiu de linha já tem alguns anos. É a PT-58SS, só que quem sabe agora nesse momento, se nada mudar em questão de calibre, a gente não tenha uma dessa aqui de volta, porque ela é calibre 380CP, é calibre permitido, e é basicamente uma versão menor da PT-59 e 58. Hoje eu vou fazer o teste dela pra vocês e mostrar em detalhes pra ver o que vocês acham. Se valeria a pena ela voltar ou não. Já peço a todos que deixem o joinha, compartilhem com os amigos, acho que muita gente vai gostar de ver isso. E lembrando que eu não recebo nada de nenhuma empresa pra estar falando qualquer coisa, aqui eu vou deixar a minha opinião. Só lembrando no YouTube que estão em local seguro ambiente controlado, que é o estande do clube IWS em Goiânia, Goiás. Inicial teste então da PT-58SS. Eu vou confessar pra vocês que essa é a segunda vez que eu tô fazendo esse teste, que da primeira o vídeo saiu sem áudio. Infelizmente o microfone meu tinha desconectado, mas vamos refazer aqui, tô até em outro dia, até com outra roupa. Vamos lá, 10 disparos, alvo amarelo, 7 metros, pista quente. Engraçado, eu notei aqui agora que ela não fechou sozinha, eu fechei, tive que baixar o retém do ferrolho. Vamos lá. Olha só, pessoal. Munição original, viu? Deu uma falha. Ah, agora fechou. Tá a munição aqui, ó. Tá a munição aqui. Falhou com munição original. Olha só. Foram 10 disparos. O primeiro disparo foi esse e a maioria grupou aqui. Tá um pouco mais que um punho fechado. Não foi dos melhores, não. Agora, esse curso de gatilho aqui, ele é realmente, é muito, muito longo. É bem, parece um revólver, na verdade. Acho que nem esses revólver que eu vou testar nos próximos vídeos aí, tem um curso tão longo igual esse. Mas, e ela pula mais, viu? Ela pula mais que outras 380. Ela se comporta como uma 9 milímetros. Eu acho que essa foi uma das armas mais próximas da beretinha brasileira, que a gente possa chamar assim, né? Essa 58SS, ela realmente é mais compacta do que suas irmãs PT-59, PT-58. Na questão da largura, é uma das coisas que vai decepcionar um pouco vocês, porque ela não é mais fina do que a 59, nem a 58. É basicamente a mesma largura. Eles encurtaram o comprimento do cano, ficou sem trilhos, e encurtaram o comprimento aqui da empunhadura, que ficou realmente menor. Pouca coisa, mas ficou. Inclusive, isso prejudicou muito a capacidade. São apenas 12 em 380 CP. Eu vou tentar conseguir o peso pra vocês, eu não tenho certeza aqui, não tem uma balança. Mas se eu tiver conseguindo encontrar a informação, eu vou deixar aqui ao lado. Ela tem a estrutura aqui da armação em duro-alumínio, mas o cano é de aço, viu? E essa época, a época de ouro onde vinham as empunhaduras de madeira. Hoje em dia você também encontra MBT grifes e tudo, mas não é o padrão. Na época já vinha e olha que belezinha, viu pessoal? Toda polida. E é o tipo de equipamento que acho que tá faltando, viu pessoal? Que muita gente é fã dessa plataforma Beretta. Mas não tem muita opção desse tamanho. A gente tem a 938, que é o mais próximo possível disso aqui. Na verdade é o mesmo tamanho, só que um pouquinho mais quadrada. Alguns formatos diferentes, mas o mecanismo basicamente é igual. Infelizmente não tem esse ferrolho aberto, que pra muita gente é um diferencial grande. Essa arma aqui, ela tá um pouquinho dura. Acho que a mola recuperadora dela é bem durinha. E o gatilho dela, pessoal, foi um dos... Essa aqui é de longe. O gatilho com o maior curso que eu já vi na minha vida. Olha isso, pessoal. Puxando, 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 puxando. Nossa. É um quilômetro de gatilho. Eu nunca vi nada, nada assim, pessoal. Nem revólver. Olha isso. O trem não... Nossa, parece que vai pro resto da vida. Eu pego qualquer revólver. Todas as armas estão frias, viu pessoal? Olha, nem revólver tem um curso tão longo. Até os revólveres da Ross, que eu vou estar mostrando em breve aí. Que vai ser um dos próximos vídeos aí do canal, esse Ross. Nem aqui, pessoal, fica tão longo esse curso. A um ponto que você pode se acostumar ou manda pro armeiro ali, um armeiro talentoso. Que ele dá um jeito pra você. Mas não tem milagre aqui não, pessoal. Vai ser esse curso longo, imenso, interminável. E até na ação dupla, pessoal, ele tem uma folga gigantesca. E aqui no final ainda tem um pouquinho de folga depois que ele quebra. Mas enfim, é da época, pessoal. Vocês podem ver o quanto ele é da época. Que ele nem é liso nessa parte aqui. Que é uma evolução que eu, sinceramente, não gostei não, viu? Eu acho que ele fica mais legal com essas ranhuras aqui da época, né? Do que todo lisão hoje. Uma pena ele não ter trilhos, né? Igual as de hoje. Hoje tá algo bem mais discreto. Na época era menorzinho. Até melhor. E tá se manuseando por aqui. Bem, a pegada muito, muito melhor. E por dentro, pessoal, desmontagem rápida aqui. Pressionou. Não tem segredo. É a mesma coisa das outras PT's. Pressionou esse botãozinho aqui. Essa alavanca ela vai liberar pra você jogar aqui, né? E basicamente isso. O mecanismo é igual das outras. Só encurtou na frente e embaixo. Aqui ó, uma mola simples, né? Uma guia de mola simples. O cano dela, todo polido. Achei interessante aqui a espessura dele. Dá a impressão de que ele é até mais espesso só pela cor dele, né? Montagem aqui, até relativamente simples. Só tem que tá bem alinhado. Colocou a guia de mola depois do cão. Encaixou bem. Falhei em algum ponto aqui na hora da montagem. Às vezes, não sei se é por conta do projeto mais antigo, ele não encaixa 100% aqui. Aí, agora foi. Foi. Eu já notei que algumas Tauros fazem isso. Mas as mais antigas, essa aqui mesmo, é... Essa aqui é a PT-59. Aí, pessoal, não vou nem tirar tudo, não. Acho que ela já... Aí ela tá voltando bem mais fácil. Será que é por conta da época que tinha algum detalhe? Não sei, sinceramente. Outra coisa interessante dela também é a base aqui. É polida, né? Pra ver que realmente é um chroma, é uma pintura. E vem os arelinhos ali, pra fiel. Eu tiraria isso aqui, eu não gosto de jeito nenhum. Mas ainda possa ter a utilidade pra isso. É mais é pra policiais, forças, segurança e tudo. Mas pra porte velada, isso aqui pega na roupa e é um volume a mais desnecessário. Ela puxa alguns aspectos da época, né? O retém do carregador bem pequenininho. Esse é um ponto, assim, eu não consigo acionar de jeito nenhum. Eu tenho que se fazer totalmente aqui em cinhadura. Pra uma arma da época, todas eram assim. Aqui a trava dela é ambidestra. Nossa, já tá dura. Bem durinha a trava. Inclusive, é desarmador do cão. Ou era pra ser? Pode ser que tivesse, mas essa aqui não funciona. Talvez, né? Talvez. Não sei. Se alguém tiver a experiência com uma dessa aí e contar se realmente tem desarmador do cão. Porque faz sentido ter, né? Tem até um entalho aqui. Só não quer funcionar. Nem com força aqui. Não vai não. Porque eu não uso desarmador do cão de jeito nenhum. Eu não confio naquilo. E é um projetinho interessante que eu acho que merecia ser evoluído. A Taurus tem essa plataforma aqui que, sinceramente, já tá ultrapassada pro que tem hoje de Beretta. É uma plataforma muito similar. Essa aqui é uma plataforma Beretta dos anos 80. E ela ainda tem esses aspectos dos anos 80. Eu acho que a Taurus consegue, sim, algo mais modernizado. E seria interessante o relançamento dela até pra ter mais opção. Porque hoje a gente só tem a 938. Você acha que merece mais uma chance aqui no Brasil? Mesmo que os calibres voltem, acho que até em 9mm seria interessante. Um outro detalhe são as miras. Aqui na parte de cima ficou fosco. Até pra não ficar jogando muita luz na cara da pessoa ali. E as miras são um pouquinho diferentes. Mas da época, hoje modernizou. Ficou uma peça até mais simples. Pontinhos mais apagados da época. Esse aqui apagou total, né? De um lado. O outro ficou um pouco mais nítido e mais quadrado. Aqui na massa de mira era um pouquinho mais apagado. Pode ser por conta do tempo de uso dela. E era um pouquinho menor também. As de hoje em dia são maiores. Na parte aqui da frente, dá pra ver o acabamento. Dá pra ver o espaço aqui também, né? A bichinha não foi muito justa não na época. Hoje em dia dá até um pouquinho mais justo. O encaixe aqui de armação e de ferrolho. Arma realmente bonita, viu pessoal? Realmente bonitinha. A gente basicamente não tem opção assim. A gente tem a PT-58, que é essa empunhadura aqui, né? Ela é maior. Colocando aqui na mesa, só pra vocês terem uma noção. Um centímetro e meio pra dois de diferença. Só que aqui são 19 de capacidade. Esse tabancão aqui. E aqui são 12. E quanto aos pontos positivos e negativos que eu anotei na PT-58 SS. Tem a versão S e tem a versão HC+. Só que essa SS já tá extinta, pessoal. Pontos positivos. Ela é linda. Linda. Ela tem todos os aspectos da Beretta dos anos 80. Que é algo que eu não sei porque a Taurus não quis modernizar, né? Não sei se existe algum contrato. Se é questão de patente. Eu não sei de verdade. Eu acho que não porque já tem a Gersan, tem várias cópias da Beretta aí. Que já estão bem evoluídas e bem atualizadas em certos detalhes, né? E a Beretta não para de evoluir a sua plataforma 9.2. E a Taurus continua presa ali na versão antiga. Eu acho que deveriam modernizar. Por conta dos pontos negativos, que é o gatilho. O gatilho tá muito inferior até os modelos de hoje que não tem gatilhos tão bons assim. Capacidade de 12 mais 1 pra aquele tamanho de equipamento lá já tá muito ultrapassada. Eu acho que a Taurus conseguiria colocar no mínimo 16 ali naquele tamanho de empunhadora. Do jeito que tá a PT-58SS, eu acho que não seria algo empolgante, né? Eu acho que a PT-938, ela é bem superior. É uma arma mais ajustada. Uma coisa que eu notei também é a questão da qualidade dessa Taurus da réplica. Pras PT-59 hoje são armas muito mais precisas. Dá pra ver pela usinagem, ele é muito mais justo todo o mecanismo. Mas aqui eu tô deixando apenas a minha opinião com base no que eu conheci. Se você discorda, pode ficar à vontade aí nos comentários. Se você concorda também, deixa os pontos que você notou. Muito obrigado por ter assistido, pessoal. Não se esquece de curtir e se inscrever. Todo dia tem vídeo novo. Ah, e já tá chegando a terceira edição aqui da revista Triggers. Quando você assina, são quatro edições que chegam na sua casa. Vou deixar no comentário fixado pra você tá conhecendo mais aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.